Olá pessoal, quero iniciar o vídeo aqui mandando salve para quem comentou no último vídeo aqui, que no caso foi entrevistando o Adrian BR. Então quem pediu salve ou então divulgação vai aparecer aqui, ok? Bom, salve para o Melildas Gamer, salve para o Marcelo Gamer Oficial, salve para o Caio Zim BR, nosso amigão aí. Salve para o Elvinho Player, nosso amigo aí, fiel. Salve para o amigão e meu xará fiel também, que é o Dan Royale. Um salve para o Tio Goku Blue 1, eu pedi para divulgar ele então, o dele eu vou estar deixando na descrição, que se eu não me engano é o segundo vídeo que ele está pedindo aí. Salve para o irmão Victor Gamer TM também. Salve para o Lost Wolf, que é o Bruno. E é isso pessoal, bora começar o vídeo. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Fede Like BR. Bom pessoal, vamos lá para mais um vídeo da série Five Genes. Vão ser apresentados 5 canais que eu estarei surtindo agora, ok? Então bora começar. Primeiro será o do Bruno Alegre. Aqui está pessoal, se vocês gostarem, se inscrevam lá e ativem as notificações se forem acompanhar, ok? Ele está em live nesse momento que eu estou gravando, porém eu não vou poder postar o vídeo agora. E faz a maioria dos conteúdos aqui em live. Tem a comunidade aberta, está postando lá recentemente. Deixou a lista aqui aberta também. O canal dele foi criado no dia 13 de dezembro de 2015. Então, vamos lá tentar ajudar ele aí a conseguir mais alguns amigos, se vocês estiverem em inglês e gostarem do conteúdo. O próximo aqui pessoal, será o do Guilherme Master, nosso amigo aí, e fez amizade pelo Instagram. E aqui está pessoal, o canal do nosso amigo Guilherme Master, ele está com 48. Está pensando em fazer um sorteio de uma conta de Clash Royale. Se alguém quiser participar, comenta lá no último vídeo. Se eu não me engano ele está viajando, por isso que ele não está ativo assim. Mas sempre que ele podia, ele estava aqui comentando. Deixou apenas o meu canal aqui na lista dele, em destaque. E o canal dele foi criado no dia 17 de julho de 2019. Vamos lá em rumo aos 53 aí pra ele, que é mais 5. Próximo aqui pessoal, será o do Mosquito Baleado. E aqui está pessoal, o canal do Mosquito Baleado. Parece que ele mudou o nome para Gente Boa. E na 2 meses ele não posta mais vídeos. Então se alguém quiser conhecer, passe lá. A lista dele está fechada. E o canal dele foi criado no dia 3 de outubro de 2016. Tentar chegar lá a mais 5 pra ele. E é isso, se vocês gostarem, apoiem lá. Ok? O próximo aqui pessoal, será o do nosso amigo Neto Games. Vamos ver se a gente localiza e bora lá. E o canal dele não foi localizado pessoal, então vai ser sorteado novamente. Ok? Será o do nosso amigo Lucas Gamer React. Que agora é o Luquinhas Youtuber. E aqui está pessoal, o canal do nosso amigo Luquinhas Youtuber. E ele está com 244. E o último vídeo aqui foi jogando Brawl Stars. Então se vocês quiserem, conheçam lá. Que ele posta alguns logs. E também posta gameplays. Não tem a lista aberta. O canal dele foi criado no dia 8 de outubro de 2015. Vamos lá, tentar chegar aos 249 e bora pro último. E o último a ser apresentado aqui pessoal, será o do LP Wolf. Vamos ver se a gente localiza. E mais aquele pessoal, não foi localizado também. Então o último será o do nosso amigão Gustavo GT Gamer. E aqui está pessoal, o canal do nosso amigo Gustavo GT Black. Que ele mudou aí o nome. Está com 271. Último vídeo foi sobre a nova família aqui de Youtubers, né. Tian Black. Então se vocês puderem, confiram lá. Vocês que ainda não conferiram. E aqui pessoal, ele deixou a lista aqui aberta, ok. Vamos lá, tentar ajudar ele aí. O canal dele foi criado no dia 6 de novembro de 2018. Rumou os 276 aí pra ele. Todos os links que eu citei estarão na descrição. Inclusive do tio Goku Blue. Então eu espero que vocês possam apoiar lá. Se vocês gostarem, ativem as notificações lá. E não esqueçam de comentar que vocês vieram pelo feed. Se gostarem dos vídeos, não esqueçam de curtir também. E é isso pessoal. Até a próxima. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Forte abraço. E fiquem bem. Até o próximo vídeo, hein. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto